E olha, em Presidente Prudente, os homens não têm desculpa para não cuidar da saúde neste mês. As unidades de saúde funcionam em horário especial para a realização dos exames preventivos. O repórter Rubens Nakato está na unidade do conjunto João Domingos Neto e conversa com a gente ao vivo. Olá Nakato, qual é o horário então de atendimento por aí? Bom dia! Bom dia, Andréia. Bom dia a todos. Olha, atendimento estendido hoje das 5 da tarde até às 10 da noite, viu? Aqui na Estratégia de Saúde da Família do João Domingos Neto, no extremo da Zona Norte, em Presidente Prudente. Para você que é homem, tem acima aí dos 40 anos, vem para cá fazer os exames, é muito importante, viu? Mas para a gente poder entender quais são esses exames, o que vai ser oferecido, eu estou aqui com o doutor Anderson. Doutor, o que esses homens vão encontrar aqui de atendimento, de exame, a partir, claro, hoje, nesse horário especial de atendimento, das 5 da tarde até às 10 da noite. Bom dia! Bom dia! Nós vamos solicitar para esses homens uns testes de PSA, que é uma enzima prostática, para a gente dar uma ênfase nessa saúde do homem. solicitar uns exames de teste rápido, né? Para prevenir, buscar prevenir, certo? Porque os homens, hoje em dia, vamos dizer assim, as mulheres têm mais, vamos dizer assim, mais facilidade para buscar. Os homens são mais complicados, mas espero que hoje, né, eles venham e busquem a Estratégia de Saúde, para a gente estar fazendo essa prevenção em saúde do homem, certo? Buscar os homens, vamos buscar a sua unidade mais próxima, né, da sua residência, para estar realizando esses exames. Todos esses homens, então, doutor, convidados, têm que vir? Têm que vir. Veja bem, nós somos responsáveis pela nossa saúde, nós temos que cuidar, certo? E os homens só trabalham e não querem cuidar da saúde, têm que cuidar. Vem, procura a unidade, vamos realizar os exames, vamos cuidar da saúde, porque saúde em primeiro lugar. Tá certo, doutor, obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Esse é um reforço, viu, durante a campanha Novembro Azul, nesse mês de novembro, para que esses homens, então, a partir dos 40 anos, façam os testes rápidos e também o exame da próstata, que é tão importante para evitar o câncer, não é mesmo? Então, reforçando, horário de atendimento estendido aqui na ESF do João Domingos Neto, até às 10 horas da noite, e no sábado também tem horário especial de atendimento, que vai da 1 da tarde até às 5, viu? Tem que conferir, tem que participar. E olha, para você saber, na sua programação do seu bairro, você pode entrar no portal do SBT Interior, é o www.sbtinterior.com e conferir lá o horário de atendimento da sua unidade. Andréia. É isso aí, Nakato, muito obrigada. É como disse o médico, né? A nossa saúde depende da gente. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.